Tá legal, né? E aí, vergonha, rapaz, é o que hoje? Rapaz, vamos castigar de... Pra sempre, então bora. Vamos castigar de... Pra sempre, pra sempre. Castigando, castiga, castiga. Um eterno castigo, pra sempre. Mais uma do Ricardinho e o Guru, hein? Essa é nossa! Eu não vou aceitar Que eu pra sempre tenha fim Não deixe o nosso amor chegar ao fim A outra! Derrama a cachaça que o chifre tá queimando! Ricardinho e o Guru O que aconteceu? Pra você dizer adeus Não deixe o nosso amor chegar ao fim Você não entendeu A razão de estar aqui Se pra você Não deixe o nosso amor chegar ao fim O meu coração Sobrevive com o seu E se o seu E se o seu Partir Partir o meu Em todos esses anos Eu fiz de tudo pra te ver feliz E agora você vem com essa ideia E agora você vem com essa ideia de querer partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Que o pra sempre tenha fim Não deixe o nosso amor chegar ao fim Não deixe o nosso amor chegar ao fim Eu não deixe o nosso amor chegar ao fim Eu não vou aceitar E se o seu Partir Partir O meu Amém